E aí pessoal, beleza? Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Rolê com o Vander Bom galera, hoje é quinta-feira, feriado aí nacional, dia 8 de junho, né? É isso? É, feriado acho que é de Corpus Christi Tô saindo aqui de Avalé, galera, pra ir lá em Paranapanema, buscar a moto do meu pai, uma BIS 125 nova que ele comprou uns tempos atrás Tô indo lá buscar pra fazer a primeira revisão de mil, né? Ele como não tem muita prática na rodovia, ele é motorista, tudo, ambulância, tudo, mas de moto não tem muita prática assim na rodovia E eu ofereci pra ir lá pegar, né? E como curto um rolezinho, tô precisando mesmo E aí, surgiu o útil ao agradável, como se desse Então vamos lá, agora são umas 8 e 15 da manhã, mais ou menos, galera Corana Panema é pertinho, né? Vai dar uns 80km mais ou menos aqui Vamos lá, eu tô sozinho, né? Como é, não vai vir? Eita, bem, vocês vão ter ouvidinho agora andando de BIS aí, ó Na volta, hein? Mostrar também uma comparação entre as duas, né? Diferença Como é que é, porque eu nunca andei de BIS 125 na rodovia, né? Assim, viajar assim Sempre na cidade Fazer um comparativo para as primeiras impressões, assim Com a diferença da pop, questão de potência Comforto, essas coisas Beleza? É... Parece que alguém se confunda, né? Eu vou de pop lá em Paranapanema Vou deixar a pop lá E vou voltar E vou voltar de BIS, né? Aí eu faço a troca novamente E no sábado de tarde, né? Porque amanhã eu não vou conseguir ir Tem que ter um movimentinho mais ou menos Aqui agora cedo Pra você não ter muito movimento, ó Quinta-feira, feriado O pessoal já deve ter ido viajar, né? Aproveitar aí O feriado prolongado Mais um feriado prolongado, galera Que eu não vou viajar Ah, é, aí tá bom Esse ano que mais tem É feriado prolongado E nenhum, cara Foi, aproveitei Mas tá bom Tudo no seu tempo, como se disse Tá precisando de um rolezinho, viu, galera Nossa Ele não faz ideia Pegar a estrada Normalmente tá difícil até de responder Os comentários aí, galera Peço perdão aí Tá demorado mesmo Não tô conseguindo responder Muito comentário E... Esse foi meio sem tempo também, cara Com as outras entregas e tal Acerraçãozinha Nesse tempo inevitável, hein Tem quase como não pegar Não vai chorar ainda Não vai chorar ainda Não vai chorar ainda Isso aí, vamos parar aqui no Graal, não para comer, sim para abastecer, alimentar a pop, porque eu, sem chance, comer em posto Graal, não como. Olha o Vantuiu, e aí Vantuiu, tudo bom, tudo bom, conhece ela? Ai meu Deus do céu, tudo bem Vantuiu? Não seguiu para Paranaphanema. Vai, mas acho que eu vou dar uma passada comer aqui no, vê que tem um monte de gente ali. Comer aqui o hambúrguer, verdade. Tem um monte de gente ali também, olha o quanto caminhoneiro que para aqui, vamos passar daqui para ver se tiver muita gente, eu nem vou mais, daí eu largo mão, deixa para o outro dia, tem um monte de gente aí, pega mão, outro dia a gente pega aí um hambúrguer. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, que rua ruim, cara, sempre foi ruim que essa rua rodoviária abandonada. Olha lá o bizinho, papai. Olha lá o bizinho aqui, ó, C25 2023, hein? Ah, do meu pai. Deixa eu passar aqui e calibrar o pneu, que tá meio murcho o pneu da frente. Ele não calibrou nem quando pegou. Já faz tempão já. Olha aí a bizinha, ó. Biza é bom por causa disso aqui, ó. Tem cavalete, ó. Vixe. Olha ele bonitinho, ó. Acho bonita essa cor. Nossa, tá abaixo mesmo, hein? Aí, ó. Temos o rolezinho hoje de bizinho, então. Bizinho e meu pai tá com 197 quilômetros em seis meses, né? Esse freio aqui tá muito justo, cara. Freio de traseiro tá muito justo. Deixa eu dar um... Acho que andaram mexendo. Deixa eu ver. Bora sim. Ah, vou pela Raposo mesmo. Que... Mais rápido, preciso chegar mais cedo hoje. Cara, mas a bizinha... Essa bia é confortável, né, cara? A expressão dela, por conta da... Tá original. A minha, da Pop, tá... Tá de 150, tá duro pra ficar o cacete. Não pode acelerar muito, porque a motinha ainda não chegou nos 500 quilômetros ainda, né? Do amaciamento... Essencial, né? Até os 500 quilômetros tem que andar muito de boa, galera. Certo até os 1.000, né? Mas os primeiros 500 quilômetros você tem que tomar cuidado. Ah, saltaram aqui, ó. Tava precisando, hein? Vamos ver como é que vai se comportar a biz na estrada. É que é a primeira vez que eu vou pegar a rodovia, assim mesmo, né? Bastante tempo, né? A gente pega aí trechinho curto. Mas já falo já. A posição da pilotagem da Pop pra mim agrada mais do que da biz. Não, 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 não. Vai dar pra ter uma noção Pra mais ou menos, galera Como que é o desempenho Mesmo dela, porque ela tá amarrada ainda Tá com 200km ainda Ela tá amarrada ainda Ainda mais que meu pai Indo na cidade bem de boinha ainda Olha aí, 95km eu não tô acelerando tudo Pra não Conta do amaciamento Então galera, vou falar aí mais ou menos O que eu acho da Bis Em comparação com a Pop Toda tem seus contras E seus prós, né O único motivo Eu acho que eu não peguei a Bis Foi por questão do banco Do banco da Bis Ser mais curto que o da Pop Então pra mim, pra mulher Cachou perfeitamente Agora isso aqui Eu não andei ainda com a mulher em Garupá Mas acredito que vai ficar mais apertado Por conta disso Mas questão assim Vou ser bem sincero, galera Bem sincero, mas a Bis Comparação com a Pop A Bis ganha em tudo, né Motor É freio Partida Que tem partida elétrica Capacidade do tanque Tem compartimento interno Tem o painel digital Com o odômetro parcial Dois, tem trip A, trip B Tem hora O compartimento interno aí O bagageirinho embaixo do banco Aí já ajuda pra caramba Numa viagem Já dá pra guardar mais coisa Então Se você comparar uma com a outra É mais vantajoso Olha uma Bis, né Hoje em dia Comparando com essa aqui, né Ah, e fora que tem a entrada 12 volts, né Nessa Bis aqui Desse modelo Tem a tomada 12 volts Embaixo que dá pra carregar um celular Dá pra carregar um Uma bateria de uma GoPro Por exemplo Mas questão de pilotagem a pop é melhor, eu acho Não tem as carenagem aqui Fazer barulho Tanta carenagem, né Mas é Pra falar bem certeza mesmo É cada um andar em uma É ver qual que se adapta melhor, né Que a Bis Pegar uma comparação a Bis com a Pop É bem mais caro uma Bis Hoje em dia Do que a Pop, né Olha aqui, ó Plantação de cana de um lado E de algodão Do outro, ó Que bonito aqui, ó Branco, branco, ó Cara, como a 100 km por hora A Bis fica bem mais folgada É Comparação com a Pop, cara Motor, né Olha aí, ó 106, 107 Só tem um contra aqui Que eu percebi já, galera Acima de 100 Cara Acima de 100 Até acima de 90 A frente é muito leve, cara Bem mais leve do que a da Pop, cara Fica até meio perigoso Soltar, andar com uma mão Assim, ó Que nem eu faço com a Pop Essa aqui não dá confiança, não, ó Ah Esse aqui eu percebi já Da Bis agora, ó Aqui já não dá, ó Fica meio arriscada Agora andar Fosca Pop De boa, entendeu Já abri e já não dá pra arriscar muito, não A frente fica bem mais leve Não sei se é por causa do vento Que pega nas carenagens O que que é Pode ser a ciclística dela mesmo, né O pneu da frente O perfil é mesmo, né A mesma medida de pneu Cara, como tá movimentado hoje aqui, cara O carro do feriado, hein Carro, carro, carro Caminhão normalmente tem Meio de semana aqui Mas carro tem um monte, cara Feriadão, hein Os feriados prolongados Sabadão acho que vai tá mais de boa Eu queria ir pela Ir pela balsa, velho Com a andar de boa ali Gostoso Curtir a moto, né Pra ver como é que é Na curva e tal Mas eu preciso voltar E embora mais cedo hoje Vamos Bora pela Raposo, né Cara, sobe quase 100 de boa aqui, pai Impressionante Tudo bem que eu tô com vento Com o vento a favor aqui, né Nada muito bem, cara A vizinha mesmo, hein Sozinho aqui, né O branco eu tô sozinho Peso mais de 120 quilos Pegar uma pessoa leve de uns 60 quilos Rapaz, sabe A vizinha voa Cara Ah, bem mais Bobo fica à frente, cara Bem mais bobo que a Pop Pop é bem mais firme A dianteira do que a Que a Biza, hein Tive que parar ali, pá Ver aqui que a GoPro não tava ligando Deu erro no cartão Tomara que não corrompeu nada Ah, essas coisas que me desanimam a gravar, viu, galera Essas coisas que me desanimam, viu Eu tô com vontade de largar a mão da GoPro Comprar uma DJI Uma Osmo Action lá Mas é Tendo que tem seu contra e pros também, né Às vezes você pega naquela Começa a dar outro problema Que a GoPro não tem, né Sei lá Essas coisas de tecnologia hoje em dia É que enche o saco Eu encho, cara Imagina Ter que parar aqui Echar um lugar Às vezes você perde Coisa importante, cara Porque você gravou Enche o saco, galera Eu só não paro Mas é por causa de vocês mesmo, né E eu curto gravar também Por causa do Deixar até ali guardado Lembrança pra gente, né Que foi o intuito do canal Desde o começo Que foi mais pra guardar as lembranças, né Guardar Deixar registrado, né O momento, assim Do nosso passeio Da nossa viagem e tal Não era nada muito sério Mas essas coisas é limbo, viu Passar a GoPro A8 pra travar, meu amigo Não tem Deus do livro, guarda E não é cartão, cara É que você é dela mesmo Travar Deus do livro É que nem é foda O dia que tá frio Ela trava O dia que tá quente Ela não trava É isso que não dá pra entender Tá bom Cara, mas tô curtindo A bis na rodovia Eu tenho que ver Engarupado, né Mas sozinha Tem como negar, galera Anda mais que a bis, né Mas a estabilidade Da dianteira, cara Como fica bobo, cara Acima de 90, cara Se for a choca ali Do cara ali Tá quase saindo fora Ali na frente ali Olha aí o vento Que eu falo pra você Pega vento de lado Do outro E frontal Bota tudo que é lado Aqui pelo vácuo Do caminhão Do carro Dá uma trabalhadinha A Pop não faz tanto isso, não Ainda mais que isso aqui Tá sem baú ainda Ele levar é 29km O freio a disca Ó, como faz diferença, hein Galera Esse aqui é um Eu acho que eu vou dar uma investida Na Pop, viu Mais pra frente Não já Porque fica caro também Mas é um negócio Que eu quero fazer Uma melhoria na Pop Lá Freio a disca Como trai mais segurança, hein Olha que a manutenção Também é bem mais fácil Olha que a manutenção Olha aí, ó 85km Terceira sem acelerar muito Que topou aqui na subida E eu não curto, né, galera Fazer isso aqui, né Pegar uma moto dos outros E andar na pista, né Mas como é do meu pai É uma exceção, né Mas eu não gosto não, galera A gente dá pra se responsabilizar, né A gente tem que se responsabilizar Eu normalmente eu não gosto não A gente vai andar na minha mesmo De alguma cagada É minha mesmo Depois se vira Talvez você tá andando de boa Sempre tem um Que não sabe dirigir Que anda só em feriado Ou anda só final de semana De carro Uma vez por mês Vai lá Ou só sai em feriado Na pista, né Não tem noção Então é foda Por causa disso Que eu prefiro Andar na moto dos outros Que andar na minha mesmo Isso aí Chegamos em avaré É, deu 200 Vai dar até em casa Vai dar uns 275 km, né 266 km Isso aí, galera Bom, o vídeo de hoje Foi um vidinho aí Colezinho de bis aí Beleza? Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí, então Então é isso aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se você curtiu Deixa o like Comenta aí, galera Que vocês acharam aí Do rolê de bis hoje Quase 80 km aí De bis É, aqui eu vou ter que pegar Uma terrinha É, pop na off também é melhor Então é isso aí, pessoal Se você curtiu Deixa o like Comenta aí, galera Que vocês acharam Do rolêzinho E quem não é inscrito Se inscreva Para dar essa fortalecida No canal Estamos quase chegando aí Aos 3 mil inscritos Hoje, né Provavelmente Até esse vídeo sair Já vai estar Já vai estar Já vai ter chego, né Nos 3 mil Inscritos Beleza, galera Beleza, galera Então é isso aí Então até o próximo vídeo Até o próximo rolê Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau